O Jornal da Cultura é a primeira edição desta sexta-feira, hoje especial, com uma hora de duração, começa agora. Expectativa em São Leonardo do Campo, condenado a 12 anos e um mês de prisão e com um pedido de prisão expedido, ex-presidente Lula continua na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, berço político dele. Prazo dado pelo juiz Sérgio Moro para que Lula se apresente na sede da Polícia Federal em Curitiba, vence às 5 da tarde. A defesa pede novo habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça para aguardar essa decisão. E petista cogita não se entregar, o que obrigaria a Polícia Federal a deslocar agentes a São Bernardo para cumprir a ordem de prisão. Também pela manhã, em outra frente da Operação Lava Jato, a Polícia Federal prendeu em São Paulo o ex-diretor da Bersa, Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, acusado de desvio de recursos durante o governo de José Serra. Além do presidente Lula, pelo menos outros 54 políticos são investigados em inquéritos da Lava Jato. Entre eles estão ex-ministros, atuais e ex-senadores, deputados federais e governadores, além da ex-presidente Dilma Rousseff e do presidente da República. Aqui no estúdio, uma análise dos desdobramentos do que será a primeira prisão de um ex-presidente da República no país e os próximos passos da Operação Lava Jato. No esporte, o Santos conseguiu uma importante vitória ontem diante dos estudiantes pela Libertadores da América e o acesso do Guarani de Campinas à elite do futebol paulista, à festa dos mais de 15 mil torcedores no estádio Brinco de Ouro da Princesa, daqui a pouquinho. O Tribunal Superior, o Superior Tribunal de Justiça, negou o habeas corpus que foram apresentados por um grupo de pessoas contra a prisão de Lula. Ainda não foi analisado o habeas corpus feito pelos advogados de defesa do ex-presidente. Repórter Maria Mons está na sede dos sindicatos metalúrgicos do ABC em São Bernardo do Campo e traz as informações para a gente. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Pois é, há dúvidas sobre se o ex-presidente Lula esperaria ou não a resposta do julgamento desse pedido de habeas corpus ocupou aqui toda a manhã entre os militantes e os jornalistas. Havia informações não confirmadas de que ele não iria até Curitiba para se entregar na sede da Polícia Federal, como determinou o juiz Sérgio Moro, porque ele queria esperar a resposta desse pedido, que foi dado a entrada lá pelos advogados dele ontem à noite, de um pedido de habeas corpus para impedir essa prisão que o juiz Sérgio Moro determinou ontem. Agora, diante dessa negativa do pedido, continua a expectativa se o ex-presidente Lula vai se entregar na Polícia Federal aqui em São Paulo ou em Curitiba, ou se ele vai continuar aqui no prédio do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo do Campo. Ele está no segundo andar do prédio, que está nesse momento todo fechado com panos para que ele mantenha a privacidade dele e que também os jornalistas não consigam mostrar as pessoas que estão nesse momento reunidas com o ex-presidente Lula, discutindo exatamente o que será feito agora a partir da tarde. Segundo a assessoria de imprensa, cerca de 40 pessoas, entre políticos, familiares, amigos e também líderes de movimentos sociais, estão reunidos para levar até o ex-presidente Lula uma proposta para ele falar ou com os jornalistas aqui em cima, onde nós estamos, ou então lá embaixo, no carro de som, para ele falar para o público que está em vigília, também aqui do lado de fora do prédio, desde ontem às 7 horas da noite. Nós também temos informações de que ônibus com militantes estão se dirigindo nesse momento aqui para São Bernardo do Campo. Um ônibus, inclusive, está vindo de Brasília. Saiu de lá ontem às 8 horas da noite e está quase chegando aqui a São Paulo. A intenção é reunir uma grande multidão aqui para dar apoio ao ex-presidente Lula. Nós voltamos daqui a pouco com outras informações. Aldo? Obrigado, Maria. Bom trabalho aí acompanhando esses desdobramentos. A gente vai permanecer ao longo da próxima hora também acompanhando essa movimentação e trazendo para você as principais informações em relação a isso. Só reforçando, então, a defesa do ex-presidente Lula entrou ontem à noite, no final da noite, com um novo pedido de habeas corpus, junto ao Superior Tribunal de Justiça, para que esse pedido de prisão fosse suspenso. A defesa, agora há pouco, divulgou uma informação à imprensa de que o STJ teria negado esse habeas corpus. Nossa produção entrou em contato com o STJ até agora. Não obtivemos a confirmação se isso realmente aconteceu ou não. A gente vai continuar acompanhando isso, inclusive os possíveis desdobramentos, porque se o presidente Lula ou o ex-presidente Lula não se entrega, não cumpre a decisão judicial, isso pode ter algum fim um pouco mais complicado, tensionando ainda mais este momento. Ana? A movimentação em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos no ABC começou no início da noite de ontem. Apenas no fim da madrugada houve um pequeno tumulto na porta do prédio. Às cinco da manhã, quando os jornalistas tentaram fazer imagens dos militantes que ficaram acampados na rua em vigília, algumas pessoas se exaltaram e as portas do sindicato tiveram que ser fechadas. Nesse horário, o ex-presidente Lula ainda estava dormindo no segundo andar do prédio, que foi isolado com panos verdes. Segundo os assessores, ele dormiu num sofá na sala da presidência até às sete horas da manhã, quando completou 12 horas dentro do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, berço político do petista. O ex-presidente estava no Instituto Lula e veio para cá logo depois que o juiz Sérgio Moro decretou a prisão dele e deu um prazo até às cinco da tarde de hoje para que Lula se entregue à Polícia Federal em Curitiba. A decisão do juiz da Lava Jato pegou Lula, militantes políticos e advogados do PT de surpresa. Hoje nós fomos surpreendidos por esse mandado de prisão, sendo que não houve o exaurimento da jurisdição do TRF-4. Em janeiro havia sido decidido que só após o exaurimento é que seria expedido um eventual mandado de prisão. Nós, na verdade, não fomos sequer intimados do acórdão que julgou os embargos de declaração. Portanto, é uma decisão que contraria a própria decisão do TRF-4 do dia 24 de janeiro, quando julgou a apelação do ex-presidente Lula. É lamentável, quero dizer novamente, que um juiz pratique este tipo de postura, pratique este tipo de ato, depondo contra a democracia, contra o Estado democrático de direito. Volto a repetir, só há uma justificativa, que é a obsessão do juiz Sérgio Moro em perseguir o presidente Lula, em punir o presidente Lula. E volto a repetir, Lula é inocente. Durante a noite e a madrugada, uma multidão acompanhou do lado de fora do sindicato, as duas vezes em que o ex-presidente apareceu na janela, para cumprimentar os militantes e agradecer o apoio deles. Num carro de som, a ex-presidente Dilma e outros políticos discursaram. Hoje de manhã, políticos vieram dar apoio ao ex-presidente Lula. O decreto de prisão, ele ofereceu uma alternativa, que era Lula se apresentar lá. Essa alternativa não nos interessa. Se eles querem prender o Lula, eles têm que vir aqui, na frente do povo, pela segunda vez invadir os sindicatos metalúrgicos, na frente de todo mundo. Lula condenado por um apartamento que não é dele, é um escândalo. Nós vamos resistir aqui, vamos fazer uma resistência pacífica. Essa pode ser a estratégia adotada, aguardando a resposta daquele habeas corpus, que nós informamos agora há pouco, pedido ontem à noite. O relator desse pedido é o ministro Félix Fischer, da quinta turma, responsável pela Larva Jato no STJ. Como eu disse, a gente até agora não conseguiu a confirmação do STJ, se de fato esse pedido já foi negado. Era uma informação do ex-ministro Sepúlveda Pertence, que pode ter sido negado pelo ministro Félix Fischer. A gente está acompanhando, trazemos essa informação já já. Sepúlveda, que faz parte da defesa do ex-presidente Lula. Perfeito. O argumento da defesa de Lula é que o processo ainda não terminou no TRF4, o Tribunal de Segunda Instância da Lava Jato, em Porto Alegre, o que impediria o início do cumprimento da pena de 12 anos e um mês de prisão aplicada pela corte ao ex-presidente, no caso do Triplex, do Guarujá. Transcorridas apenas 18 horas entre a rejeição do habeas corpus preventivo pelo Supremo Tribunal Federal e o TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre, mandou o juiz Sérgio Moro expedir a ordem de prisão contra o ex-presidente Lula. A rápida execução da sentença de prisão do ex-presidente surpreendeu até os advogados, porque a defesa contava com a possibilidade de entrar com um novo questionamento no TRF4. Como a condenação de Lula foi por unanimidade, o único recurso possível, chamado embargos de declaração, que não tem o poder de mudar a sentença, já foi julgado e rejeitado pelo TRF4 no mês passado. Mas os advogados de Lula contavam poder entrar com um novo recurso, considerado protelatório, os embargos dos embargos, que por não constar da lei penal, pode ou não ser aceito pelos tribunais. O TRF4 decidiu não dar esse prazo extra para a defesa, que iria entre a aceitação e o julgamento, com a rejeição certa do recurso, e determinou ao juiz Sérgio Moro a prisão imediata de Lula. A defesa do ex-presidente apresentou um pedido de medida cautelar à ONU, a Organização das Nações Unidas, denunciando o que chama de prisão arbitrária de Lula. O argumento é que todos os recursos não foram esgotados e que o decreto de prisão é irregular. O alto comissariado para os Direitos Humanos informou em Genebra que foi alertado sobre uma violação grave de direitos humanos e irá examinar a situação. Disse esperar que o caso contra Lula siga o devido processo legal e que acompanha os acontecimentos. O ex-presidente foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro no processo sobre o triplex do Guarujá. Os desembargadores do TRF4 entenderam que o apartamento foi oferecido a Lula em troca de favorecimentos para a construtora OAS. A investigação sobre o triplex do edifício Solares no Guarujá, litoral paulista, começou em 2014, ano em que o prédio foi entregue pela construtora OAS. Segundo o Ministério Público, a OAS teria investido na reforma e compra de móveis e eletrodomésticos para a unidade 164A. E a obra teria sido vistoriada pessoalmente pelo presidente da empresa, Léo Pinheiro. Em novembro daquele ano, ele foi preso. Em depoimento, Léo Pinheiro afirmou que o triplex estava reservado para o ex-presidente e que a reforma seguia os pedidos de dona Marisa Letícia, esposa de Lula. O Ministério Público acusou o ex-presidente de receber propina da empreiteira OAS por favorecimento em contratos com a Petrobras. E indicou o triplex como pagamento estimado em R$ 2,2 milhões. Em março de 2016, Luiz Inácio Lula da Silva foi levado, através de condução coercitiva, a depor na Polícia Federal. Negou as acusações, mas foi indiciado por corrupção e lavagem de dinheiro. A condenação veio em julho de 2017. Inicialmente, nove anos e seis meses de prisão. A defesa alegou falta de provas e recorreu da sentença. O principal argumento era de que o imóvel era registrado em nome da OAS. O Ministério Público rebateu, dizendo que essa era uma tentativa de ocultar patrimônio. Os advogados de Lula apresentaram documentos de que o triplex havia sido penhorado para pagar dívidas da construtora e que, portanto, a Justiça reconhecia a OAS como proprietária. Em janeiro deste ano, o caso foi para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF-4. Os desembargadores concluíram que, embora não tenha havido transferência formal para Lula, o imóvel foi reservado para ele, o que configuraria lavagem de dinheiro. E a aceitação do benefício era suficiente para caracterizar corrupção. O TRF-4 confirmou a sentença do juiz Sérgio Moro e aumentou a pena para 12 anos e um mês. Lula deverá ser levado para a superintendência da Polícia Federal em Curitiba. O repórter Marcelo Rissetti está por lá e tem outras informações. Aqui em frente ao prédio da Polícia Federal em Curitiba, a movimentação é tranquila na expectativa da chegada do ex-presidente. Não há um esquema especial de segurança no entorno da superintendência e nem bloqueio das ruas próximas. E também não há presença de manifestantes, simpatizantes ou contrários a Lula. Ontem, no despacho de prisão, o juiz Sérgio Moro determinou que Lula fique em uma cela especial e que em nenhum momento sejam utilizadas algemas. Se for preso, o petista vai ficar em uma sala de estado maior de 12 metros quadrados, que tem banheiro privativo e uma mesa. Ele não vai ter contato com nenhum dos presos da Lava Jato e vai ter direito a duas horas de sol por dia. De Curitiba, Marcelo Rissetti para o Jornal da Cultura, primeira edição. Para a gente entender os caminhos possíveis da defesa do ex-presidente Lula e como deverá se dar a prisão, que deve acontecer nas próximas horas, conversamos agora com Carlos Gonçalves Júnior, professor de Direito Constitucional Eleitoral da PUC São Paulo. Obrigado pela presença, professor, aqui no Jornal da Cultura, primeira edição. É um prazer estar aqui. Acho que a primeira questão que se coloca nesse momento é a possível estratégia adotada pelo partido, não talvez pela defesa, mas enfim, por aqueles que compõem o núcleo duro ali que cerca o ex-presidente, em relação a não se entregar, a não obedecer essa ordem judicial. E existe essa máxima no meio jurídico de que a ordem judicial a gente cumpre, a gente não discute, pode discutir em outras esferas, de outras maneiras. Que consequências uma possível desobediência essa ordem pode ter? Na verdade, uma ordem de prisão é uma ordem que o juiz dá à autoridade policial para que capture aquele que vai ser executado. Nessa circunstância, nós vivenciamos uma situação excepcional. Justamente pelo cargo que ocupou o presidente Lula, pelo relevo que ele tem na sociedade, e o relevo que o caso tem repercutido na sociedade brasileira, o juiz Moro, que é a vara também de execuções dessa condenação, entendeu fazer uma deferência, vamos dizer assim, dar um tratamento especial ao ex-presidente Lula, oportunizando a ele que se entregasse poupando do constrangimento de ter sido capturado. Se o presidente Lula não é necessariamente obrigado a cumprir essa deferência, mas se não o fizer, não significa que ele está imune do cumprimento da ordem de prisão. Então, a ordem vai se executar através das vias ordinárias. Os agentes da Polícia Federal irão localizar o ex-presidente e levá-lo ao cárcere. Então, o fato dele não obedecer essa deferência que lhe foi prestada pelo juízo de Curitiba, pela Polícia Federal de Curitiba, não vai, num primeiro momento, lhe trazer nenhuma consequência jurídica, mas, ao mesmo tempo, também não significa que ele ficará imune do cumprimento da prisão. Agora, um dos motivos para que essa estratégia seja adotada seria ganhar tempo para que essa ordem seja suspensa. Quais são os mecanismos que podem levar à suspensão de uma ordem como essa, nesse momento? Nesse momento, a única alternativa que cabe ao presidente Lula é conseguir um habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça, porque o TRF 4 já ratificou o seu posicionamento de que a sentença deve iniciar o seu cumprimento imediatamente. O Supremo também já se manifestou e agora caberia esse habeas corpus, que, alegando, me parece que a alegação da defesa dele é que não se exauriu a prestação jurisdicional, porque ainda caberia embargos de declaração contra o embargo de declaração. É importante a gente ressaltar que esse não foi o primeiro caso de prisão depois do julgamento dos primeiros embargos de declaração. Houve vários outros provenientes do TRF 4 e o STJ não foi, não repreendeu essa conduta do TRF em outras oportunidades. Então, não acredito que há grandes possibilidades de êxito nesse remédio que está sendo implementado agora. Entendi. Professor, de forma prática, como o ex-presidente Lula poderia ser responsabilizado caso ele resista à prisão? Por exemplo, o senhor falou que ele vai ter direito à cela especial. Ele poderia perder esse privilégio, esse benefício de uma cela especial caso resista? E pode haver um segundo mandado de prisão, caso ele insista na resistência à prisão? E outra coisa, o sindicato dos metalúrgicos, onde ele está, onde ele permanece desde ontem, também pode ser responsabilizado de alguma forma se houver confronto entre militantes, simpatizantes ao presidente Lula e também manifestantes contrários ao ex-presidente? Primeiramente, não será necessária a expedição de uma nova ordem. O que pode ser feito é uma reformulação desta mesma ordem para que se cumpra por meio de força policial. O fato dele não se entregar não significa uma resistência à prisão. A resistência à prisão é o agente lhe comunicar a ordem de prisão e ele se recusar a acompanhá-lo, exigindo com que o agente empregue força para dar cumprimento. Então, isso seria a resistência à prisão. O fato dele não se entregar voluntariamente não caracteriza uma resistência à prisão. Quanto à responsabilização das pessoas, seja físicas ou jurídicas, por impedir o cumprimento dessa ordem, elas poderão responder processo por obstrução de justiça. Poderão até, em flagrante, serem conduzidas para a delegacia. Ninguém está autorizado a impedir com que a polícia cumpra uma ordem judicial. Perfeito. A gente vai continuar aqui. O professor Carlos permanece no estúdio aqui do Jornal da Cultura, primeira edição, para que a gente possa entender os desdobramentos que essa operação pode ter, inclusive em outras personalidades da vida pública que estão também na mira da Operação Lava Jato. E hoje é o último dia para quem ocupa função pública e vai concorrer às eleições deste ano deixar o cargo. A desincompatibilização é a medida adotada para evitar que quem desempenha certos cargos públicos utilize a função em benefício próprio durante a campanha. Aqui em São Paulo, o governador Gerardo Alckmin entrega agora à tarde, aqui na Assembleia Legislativa, a carta de renúncia. No lugar, assume o vice, Márcio França. Alckmin deixa o cargo para concorrer à presidência da República. A solenidade de posse de Márcio França está prevista para acontecer às três da tarde. Mas a situação acontece com a Prefeitura da cidade também. João Dória, que sairá candidato a governo do Estado, deixa o posto e no lugar assume o vice-prefeito Bruno Covas. Essa solenidade vai acontecer também às três da tarde, só que no gabinete da Prefeitura. A medida não se aplica a todos. Para a reeleição, não é preciso deixar o cargo. E foi preso essa manhã em São Paulo o ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto. A prisão preventiva foi determinada pela Justiça Federal a pedido da Força-Tarefa da Lava Jato. Também foi autorizada a busca e apreensão na casa dele. Ele é acusado, junto com outras quatro pessoas, de desviar recursos em espécie e em imóveis entre os anos de 2009 e 2011, no total de R$ 7,7 milhões. Dinheiro que deveria ter sido destinado para obras viárias e indenização de desapropriações. Paulo Preto foi diretor da Dersa entre 2007 e 2010, durante o governo de José Serra, do PSDB. Período em que foi construído o trecho sul do Rodoanel. Paulo Preto responde a processo por formação de quadrilha, inserção de dados falsos no sistema público de informação e peculato. A Justiça da Coreia do Sul condenou a ex-presidente Park Ji-un-hye a 24 anos de prisão. A sentença dada pelo Tribunal de Seul considera que foi comprovado que a ex-presidente conservadora e a amiga dela, Choi Soon-sil, conhecida como Rasputina, criaram um esquema para extorquir dinheiro de grandes empresas como Samsung, Hyundai e Lotte. A sessão foi transmitida ao vivo pela primeira vez na Coreia do Sul. Assim que a sentença foi divulgada, cerca de mil manifestantes se reuniram em frente ao tribunal para protestar ao que chamam de uma vingança política contra Park Ji-un-hye. Aos 66 anos, ela foi considerada culpada por 16 das 18 acusações de abuso de poder, suborno e coerção e foi multada em 17 milhões de dólares. As denúncias de que Rasputina usava a influência para obter milhões de dólares começaram em 2016. Elas fizeram com que a Assembleia Nacional destituísse a presidente e abrisse caminho para que ela fosse investigada. Ela sofreu impeachment em março do ano passado e, desde então, nega as acusações. A seguir, uma fila de políticos está na mira da Operação Lava Jato. Ao todo, são 54 personalidades públicas. O movimento dos Trabalhadores Sem Terra começa a fechar estradas pelo país. A gente volta já. Pelo país, políticos aliados e opositores reagiram à ordem de prisão contra Lula. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que aqueles que têm responsabilidade pública em qualquer nação não podem celebrar a ordem de prisão de um ex-presidente da República. No entanto, o mandado de prisão decorreu de um processo submetido à mais alta corte do Poder Judiciário em que foi respeitado o amplo direito de defesa. O governador de São Paulo afirmou que é lamentável ver a decretação da prisão de um ex-presidente, mas tenho a convicção de que isso simboliza uma importante mudança que vem ocorrendo no Brasil, o fim da impunidade. A lei vale para todos. O deputado Chico Alencar, do PSOL, questionou a pressa da ordem de prisão. É uma celeridade impressionante. Parece que tem medo de alguma reação popular. Sequer apreciam os recursos finais, os chamados embargos dos embargos. Há uma insegurança desse poder tão imperial. Tudo isso contribui para que se reaja. Por que, no caso do Lula, tem essa pressa total? O pré-candidato à presidência, Ciro Gomes, lamentou a prisão e disse estou acompanhando com muita tristeza tudo o que está acontecendo com o ex-presidente, meu amigo Luiz Inácio Lula da Silva. Por mim e por muitos brasileiros, especialmente os mais pobres, por quem ele tanto fez. A gente vai voltar agora ao vivo ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo para conversar agora com a repórter Laís Duarte, que tem outras informações. Boa tarde, Laís. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde para todo mundo. Durante toda a madrugada, ao longo da madrugada e a hoje pela manhã, representantes de vários movimentos sociais, dos trabalhadores rurais sem terra e também de outros movimentos se reuniram aqui no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo para prestar apoio ao ex-presidente Lula. Muitos se reúnem aqui dentro em manifestações que duraram toda a madrugada e uma multidão está do lado de fora em vários discursos que se revezam nos carros de som. Representantes do PT e também de outros partidos também vieram apoiar o ex-presidente. Bom, eu conversei com algumas lideranças que disseram que o ex-presidente pede calma a todos. Justamente por isso, o clima hoje aqui não é um clima de tensão, é mesmo de apoio. A sede do sindicato foi toda envolvida por cartazes pedindo que Lula não seja preso. A gente também conversou com assessores do ex-presidente que disseram que ele pretende fazer um comunicado ao povo, mas que isso não deve ser feito pelos jornalistas que estão aqui, sim, dentro da sede do sindicato, mas sim no carro de som do lado de fora. Aldo. Obrigado, Laís, pelas informações. Nessa hora, com certeza, não adianta só pedir calma, né? É preciso dar o exemplo. Perfeito. Veja agora quando e como Lula surgiu para a política e se tornou presidente da República por dois mandatos. Nos anos 70, o então Torneiro Mecânico se tornou diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e comandou greves, cobrando os direitos dos trabalhadores. Em plena ditadura militar, foi preso e caçado como dirigente sindical. Em 1980, uniu sindicalistas e intelectuais na fundação do Partido dos Trabalhadores. Dois anos depois, disputou, mas perdeu a eleição ao governo do Estado de São Paulo. Em 1986, foi eleito o deputado federal mais votado por São Paulo. Três anos depois, disputou a primeira eleição direta para presidente da República desde o golpe militar, mas ficou em segundo lugar, perdendo para Fernando Collor. Apesar da derrota, a base eleitoral foi mantida. Ela acompanhou o candidato, que voltou a disputar a presidência em 1994 e 1998, quando perdeu para Fernando Henrique Cardoso. Em 27 de outubro de 2002, foi eleito presidente do Brasil ao vencer José Serra, do PSDB. Em 2005, ele foi atingido pelas denúncias do Mensalão, feitas por Roberto Jefferson, envolvido no esquema e condenado. Apesar do escândalo, Lula foi reeleito em 2006 com mais de 60% dos votos válidos. Depois de dois mandatos e com a popularidade na casa dos 80%, o petista elegeu a sucessora, Dilma Rousseff, em 2010. O estouro da Operação Lava Jato mostrou um esquema bilionário, a princípio envolvendo contratos da Petrobras. Porém, com o tempo, mostrou-se muito mais amplo e com tentáculos em praticamente todas as obras de infraestrutura do governo federal e também em estados, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, com a participação de líderes de vários partidos. Lula foi acusado de receber propina de empreiteiras na forma de bens, como o triplex do Guarujá e a reforma de um sítio em Atibaia. O ex-presidente nega. Nós continuamos aqui com essa edição especial do Jornal da Cultura, a primeira edição, hoje com uma hora de duração. A gente vai ver agora a repercussão internacional do pedido de prisão do ex-presidente Lula. O argentino Clarín deu destaque principal à decisão do juiz Sérgio Moro. Além da manchete, a publicação também traz reportagens sobre o triplex do Guarujá, a trajetória de Lula e as indefinições sobre as eleições de outubro. O espanhol El País observou que não foram esgotados os prazos legais e que não se passaram nem 24 horas desde a decisão do Supremo Tribunal Federal de negar o habeas corpus de Lula para o pedido de prisão. O italiano Correio della Sera disse que a política brasileira está em pedaços entre reviravoltas e acusações de golpe. E lembrou que tudo ainda pode acontecer, já que a justiça no Brasil tem uma tradição consolidada de reviravoltas. O francês Le Monde chamou Lula de ícone da esquerda brasileira e disse que ele deve se apresentar até hoje à polícia. Segundo o norte-americano The Washington Post, a decisão do juiz Sérgio Moro mergulha o país no caos político, pois retira da disputa o favorito na eleição presidencial. Já o The New York Times disse que a maior nação da América Latina se prepara para o impensável há alguns anos, a prisão de um líder antes popular que tirou milhares de pessoas da pobreza num dos países mais desiguais do mundo. O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, anunciou agora pela manhã que iria bloquear estradas. De acordo com o MST, já houve bloqueios próximos à cidade de Dois Irmãos do Buriti, no Mato Grosso do Sul, em Jaceara, no Mato Grosso, na BR-364, e em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Na Paraíba, foram colocados objetos na BR-230, que faz a ligação entre João Pessoa e Campina Grande. Em Sergipe, bloqueio na rodovia SE-270, em Itaporanga, e na BR-235, em Pinhão. No Pará, o movimento colocou fogo na BR-155. Em Minas Gerais, fechou um dos acessos à capital Belo Horizonte. No Paraná, foi fechada a PR-473, entre Quedas do Iguaçu e São Jorge do Oeste. E a PR-170. No meio de todo esse vai e vem da Justiça, o Supremo Tribunal Federal recebeu um pedido de eliminar para impedir que condenados em segunda instância sejam presos. Isso não tem nada a ver diretamente com a questão do habeas corpus do ex-presidente Lula, mas essa liminar quer que as prisões só aconteçam depois de uma decisão em terceira instância. A base do pedido é o resultado do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. A ação movida por um grupo de criminalistas quer que o Supremo só permita a prisão após condenação no Superior Tribunal de Justiça, a terceira instância do judiciário. Assim, todos os condenados que foram presos após condenação em segunda instância e que estejam recorrendo ao STJ seriam soltos. Na eliminar, os advogados querem que seja levado em conta o resultado do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. E destacam que o placar apertado, que indeferiu o pedido com seis votos contra cinco, não representa a posição majoritária definitiva do tribunal quanto a uma matéria de tema constitucional. A ação também aponta a posição da ministra Rosa Weber, que admitiu que mesmo tendo votado contra Lula, se manifestou pessoalmente, contrária à prisão após a segunda instância. Eu não tenho como reputar que, forte nessa compreensão do próprio Supremo Tribunal Federal, rejeitou a ordem de habeas corpus, independentemente da minha posição pessoal quanto ao tema de fundo e devidamente ressalvado o meu ponto de vista a respeito. O pedido de eliminar foi dirigido ao ministro Marco Aurélio. Ele poderá julgar individualmente o caso, mas depois terá que submeter ao plenário do Supremo. O ministro Marco Aurélio Melo é contrário à prisão após a segunda instância. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal confirmou que só poderia haver prisão se o caso fosse julgado em última instância, como determina o quinto artigo da Constituição. Mas em 2016, o STF mudou de opinião durante as prisões da Lava Jato. E avaliou que o réu poderia ser preso após julgamento em segunda instância. Essa posição está sendo questionada por duas ações que aguardam julgamento no STF. Afinal de contas, pode ou não pode, nós precisamos saber exatamente. A posição institucional do Ministério Público é de que isso é possível. Nós somos favoráveis, entendemos que isso não viola o princípio da presunção de inocência. O Supremo Tribunal Federal encurtou o período de aplicação da presunção de inocência e interpretou o trânsito em julgado, não como um momento que não cabe mais nenhum recurso, mas um momento em que terminam os recursos nos tribunais locais. Portanto, eu acho que o Supremo Tribunal Federal errou. Em Lula, pelo menos outros 54 políticos são investigados em inquéritos da Lava Jato. Entre eles estão ex-ministros atuais e ex-senadores, deputados federais e governadores, além da ex-presidente Dilma Rousseff e do presidente da República. Michel Temer, mesmo não podendo ser denunciado por crimes anteriores ao mandato, foi indiciado pela Polícia Federal. O Congresso Nacional tem pelo menos 38 parlamentares investigados, fora os que já foram condenados. O grupo mais numeroso é o de deputados e ex-deputados federais, 26 no total. Nesse grupo figuram Aníbal Gomes, do PMDB do Ceará, Arthur Lira, do PP de Alagoas, Cândido Vacareza, José Mentor, do PT de São Paulo, e o ex-ministro e ex-deputado Delphine Neto, do PP de São Paulo. O segundo grupo mais numeroso de investigados é o de senadores, com 12 nomes. Desses, 11 estão no exercício do mandato e um foi caçado, Delcídio do Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul. Outros grupos, o dos ex-ministros, tem seis nomes na lista. Entre os senadores investigados em inquéritos da Operação Lava Jato estão Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, o ex-ministro Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, o ex-presidente Fernando Collor de Melo, do PTC de Alagoas, a ex-ministra Glaise Hoffman, do PT do Paraná, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, e Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas. Entre os ex-ministros estão na lista Antônio Palocci, ex-ministro da Casa Civil, já condenado num processo pelo juiz Sérgio Moro, Guido Mântega, ex-ministro da Fazenda, José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil, também condenado em mais de um processo, e Mário Negromonte, ex-ministro do Turismo. Da lista de investigados também constam Jacques Wagner, ex-governador da Bahia e ex-ministro da Casa Civil, o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, além do governador Sérgio Cabral, também já condenados em alguns processos. No caso dos políticos com foro privilegiado, porque exercem mandato, os inquéritos correm no Supremo Tribunal Federal. Os demais têm as investigações conduzidas pela Justiça Federal de Curitiba, Rio de Janeiro, Brasília e outros estados. E voltamos a conversar com o professor Carlos Gonçalves Júnior, professor de Direito Constitucional e Eleitoral da PUC São Paulo. Professor, os advogados de Lula apresentaram também um pedido de medida cautelar à ONU contra a prisão do ex-presidente. Como costuma ser, qual costuma ser a praxe no direito internacional? A ONU costuma acatar esse tipo de pedido de medida cautelar? Ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso, mas eu não tive acesso à peça, efetivamente, mas o que eu imagino é que deve ter havido uma representação na Comissão de Direitos Humanos da ONU. Esse pedido na Comissão é um pedido que pede que o Estado brasileiro tome providências. Então, não é a ONU quem vai dar uma ordem de salvo conduto para o Lula, porque a ONU não tem jurisdição no Brasil. O que pode acontecer é que, processado este pedido perante a Comissão de Direitos Humanos, a ONU repreenda o Brasil e determine que o Estado brasileiro tome providências num determinado sentido. Então, não é uma medida imediata que, de hoje para amanhã, a própria ONU vai dar um habeas corpus para o Lula. Isso não existe no âmbito do direito internacional. Professor, tudo indica que a estratégia do PT é manter a candidatura do ex-presidente Lula até para conseguir transferir o capital político dele para um próximo candidato para o substituto. É sabido que quem decide isso é o TSE, né? Pela lei da ficha limpa, ele já está inelegível no momento que foi condenado em segunda instância, mas alguns acreditam que ele teria direito, ele manteria os direitos políticos, ainda que preso. Como é um caso realmente atípico, o primeiro ex-presidente da República preso, qual o seu entendimento sobre essa questão? O artigo 15 da Constituição diz que os direitos políticos estarão suspensos apenas com o trânsito em julgado da sentença penal, enquanto perduraram os efeitos da condenação. Então, esse artigo da Constituição, ele vinha dentro de um contexto inicial de interpretação da própria Constituição, de que só se podia cumprir pena depois do trânsito em julgado. Quando o tribunal muda esse entendimento com relação ao cumprimento de pena, nós vamos ter aí um choque entre duas consequências da condenação penal, uma que já houve pronunciamento do Supremo dizendo que pode ser antecipado desde o encerramento do processo nas vias ordinárias. E, com relação aos direitos políticos, ainda não houve um pronunciamento do Supremo, ou melhor, os pronunciamentos que até agora se tem é que somente o trânsito em julgado suspende os direitos políticos. Então, com isso, ele, ainda que preso, estaria no exercício dos seus direitos políticos. Agora, professor, como nós dissemos agora há pouco na reportagem, são 56 personalidades do meio político que estão investigadas, denunciadas, ou com processos abertos efetivamente na Lava Jato. No seu entendimento, a gente pode esperar que esta situação vivenciada agora pelo ex-presidente Lula seja só a primeira de uma sequência, de uma série, ou, enfim, com todas essas investidas contra a Lava Jato, a gente pode ter uma mudança no caminho. Eu não colocaria como uma postura contra a Lava Jato, mas esse caso do presidente Lula, ele representa um marco numa tentativa de se reformular o entendimento do Supremo Tribunal Federal com relação à prisão em segunda instância. Porque, até agora, outros políticos, outras pessoas que foram condenadas pela Lava Jato estão cumprindo pena em decorrência da condenação do TRF-4. Mas do meio político ainda não. Do meio político ainda não, porque o foro seria do Supremo. Então, no meio político, dependendo dessas pessoas que têm foro privilegiado, a gente nem teria essa problemática, na medida em que o Supremo já é a última instância. Então, o julgamento inicial coincide com o julgamento final com o trânsito em julgado. Acho que o anseio, em geral, da população é que tudo isso realmente se transforme numa depuração do sistema e que a gente possa superar essa cultura de corrupção na política. E isso só vai acontecer se este caso for o primeiro de uma série deles. Se parar aqui, acho que a gente não vai conseguir pacificar o país. O importante é que a gente não atribua essa decisão ao caso concreto propriamente dito. O que é importante é que o Supremo Tribunal Federal fixasse um posicionamento sobre a tese e que isso repercutisse para todos os demais casos. Por isso, o pleito do ministro Marco Aurélio de ter julgadas as ações objetivas, que não são ações envolvendo pessoas diretamente, mas em que se discute a interpretação do direito, a interpretação do Código de Processo Penal à luz da Constituição. Professor, agradecemos muito a sua presença aqui no Jornal da Cultura 1ª edição, este jornal estendido de uma hora. Conversamos com o professor Carlos Gonçalves Júnior, professor de Direito Constitucional e Eleitoral da PUC-SP. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigada. Aldo? O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, convocou uma entrevista coletiva esta tarde para anunciar se permanece ou não no Ministério. O Diário Oficial da União publicou nesta sexta-feira as exonerações de seis ministros que concorrerão ao pleito. O nome de Henrique Meirelles não foi incluído. O Brasil é um dos dez países que mais desperdiçam comida no mundo. São 40 mil toneladas de alimentos que vão para o lixo todos os anos. E olha, esse desperdício está em todo lugar, viu? Da produção à casa de cada um de nós. Na casa de Dona Olga, não se desperdiça nada. Anos de cozinha, de planejamento. Eu não jogo nada hoje em dia. No começo, olha, minha filha, para descascar uma batata, eu jogava metade. Ensinamento que serve para a filha. Tudo que a gente jogaria fora faz o caldo. Então a gente faz caldo de carne, caldo de legumes, caldo de frango. Tudo artesanal, né? Em casa e não desperdiça nada, realmente. Mas o desperdício começa longe de casa. Uma parte considerável dos alimentos que são vendidos aqui na feira nem chega às bancas. Isso porque é desperdiçada logo após a colheita ou depois do transporte. O que significa menos comida disponível e maior impacto ao meio ambiente. Então a agricultura, ela é uma grande consumidora de água, é uma grande emissora de gases de efeito estufa, que são causadores do aquecimento global. Ela consome energia. Então jogar um alimento no lixo, ainda mais no final da cadeia, que a gente vai colocando cada vez mais recurso para que esse alimento chegue nas casas dos consumidores, significa jogar tudo isso no lixo. Então, por exemplo, uma banana, para ela ser produzida durante toda essa cadeia, ela consome 160 litros de água. Então jogar uma banana no lixo, significa jogar 160 litros de água no lixo. O Brasil é um dos dez países que mais desperdiçam comida no mundo. Segundo a FAO, órgão das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, 26 milhões de toneladas de comida vão para o lixo todos os anos, o que seria suficiente para alimentar 35 milhões de pessoas no mesmo período. Algumas medidas simples podem ajudar a reduzir esse desperdício. Antes da compra, o planejamento é essencial. É olhar a dispensa, olhar a geladeira, pensar no cardápio semanal e aí fazer uma lista e levar a lista até o supermercado para comprar os alimentos que são de fato necessários. Trazendo para casa os alimentos, armazená-los de uma forma adequada. Então, tanto prestando atenção às orientações da embalagem, quanto colocando mais em vista os alimentos mais antigos, para que a gente lembre deles e coloque eles no uso. E a gente continua com essa cobertura completa sobre a iminente prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Daqui a pouco vocês acompanham o programa Panorama, mas antes a gente continua aqui no Jornal da Cultura, primeira edição. Depois do intervalo, nas notícias do esporte, uma volta de bicicleta pelas belas paisagens da Turquia e do Irã. E as últimas informações sobre o pedido de prisão contra o ex-presidente Lula. A gente volta já. Estamos de volta nessa edição especial do Jornal da Cultura, primeira edição de uma hora. Daqui a pouquinho você vai assistir a edição de hoje do Panorama, que também vai discutir os desdobramentos desse pedido de prisão contra o ex-presidente Lula. As notícias falsas entram nas redes sociais a todo momento, à espera de compartilhamento e opiniões. Difundir fake news provoca estragos em toda a sociedade por conta da desinformação e dos prejuízos a pessoas e empresas. O Congresso analisa projeto para transformá-las em crime. Nas ruas, a maioria diz que já está prevenido contra as fake news. Só da gente ver, a gente já dá para perceber que é falso. Eu nunca compartilho. Sempre tento checar a veracidade, se está correta mesmo, a fonte, inclusive. Eu já aprendi, né? Porque tem muita gente que fala um monte de besteira. Mas quando está na rede, muita gente ainda compartilha notícias sem checar se é verdade ou não. Mas o clique de compartilhamento pode ser criminoso quando ofender ou causar dano a alguém. Há projetos tramitando em Brasília que querem oficialmente transformar a fake news em crime. Um deles propõe, inclusive, a pena de até três anos de prisão para quem compartilhar uma notícia falsa. Fake news não é uma forma, ela é um conteúdo. E aí não depende só da forma que ela apresenta, mas ao que aquele conteúdo se refere. Quando você criminaliza conteúdos, você precisa gerar alguém que vai controlar esse conteúdo. E aí você cria a possibilidade de ter uma interferência na liberdade de expressão. O difícil é descobrir o que é fake news. Na França, por exemplo, se reuniu 40 notáveis e eles até agora não trouxeram um conceito uniforme de fake news. A gente precisa ser prático e talvez essa praticidade num judiciário pode causar muitas incongruências ao passo de cada juiz entender de uma forma. E isso é muito ruim para a segurança e para a democracia. Para o professor, cada usuário da internet e das redes sociais é que precisa ser responsável pelo que compartilha. Além disso, checar e manter a empatia são cuidados tão importantes na vida digital quanto na real. É muito importante que as pessoas procurem se informar e que também se sensibilize a ponto de não divulgar nada que não tenha certeza ou que seja ofensivo. Afinal, a gente está num espaço virtual, mas a relação ainda é entre pessoas, não entre máquinas. A gente vai para as notícias do esporte. Por favor, Cadu, vamos dar uma animada aí, né? Vamos respirar um pouco, né? Vamos, né? Esporte. Vamos lá. Algo, Ana. Ontem, Vanderlei entrou em campo, né? Na verdade, o Santos, mas foi o goleiro do Peixe quem fez boa parte do trabalho. Jogo da Copa Libertadores da América na noite desta quinta-feira. Vamos ver como é que foi. No time dos meninos da Vila, que se orgulha do seu DNA ofensivo, ninguém tem brilhado mais do que Vanderlei, que o goleiro fez ontem em Quilmes, nesta quinta-feira, contra o Estudiantes de La Plata. Foi impressionante. Mas vamos primeiro ao gol Santista. Contra-ataque em velocidade. Eduardo Sacha fez boa jogada, drible da vaca, toque na saída do goleiro. A bola bateu na trave e Arthur Gomes, em posição de impedimento, fez o único gol da partida. 1 a 0, Santos. Agora sim, o destaque do jogo. Vanderlei. Aos 12 minutos do primeiro tempo, o arqueiro fez a primeira grande defesa do jogo em cabeceio de Schunk. Aos 14 do segundo tempo, Latanzio finalizou de barriga e Vanderlei, no reflexo, defendeu a bola. Aos 35 do segundo tempo, Vanderlei defendeu o cabeceio de Otero e no rebote, chute de Pavone. E no finalzinho do jogo, aos 42 minutos, Vanderlei de novo apareceu, chute cara a cara de Pavone, para evitar o gol de empate do Estudiantes de La Plata. Final, Vanderlei Futebol Clube 1, Estudiantes 0. É, Vanderlei ganhou o jogo. Na última quarta-feira, o Guarani de Campinas, 107 anos de história, que desde 2011, a marca diversa, os rebaixamentos, as divisões do futebol paulista e nacional, deu mostras de que está renascendo. Vamos ver a festa. Desde 2013, sem disputar a seriada do futebol paulista, o bugre e campineiro precisava demonstrar para sua apaixonada torcida que era possível dar a volta por cima. Diante do 15 de Ipiracicaba, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, 15 mil torcedores empurraram o time que já teve o atual técnico da seleção brasileira, Tite, entre os seus jogadores em 1986, com o time vice-campeão brasileiro, entre tantos outros craques. Com a bola rolando, o improvável Ricardinho, volante que nunca havia balançado as redes com a camisa bugrina, completou o cruzamento de Bruno Nazário. O brinco explodiu de alegria. De outro ângulo, apesar do domínio territorial, o alvinegro não forçou Bruno Egídio a fazer nenhuma defesa. O Guarani se fechou e esperou o apito final para comemorar. A torcida extravasou nas arquibancadas. Jogadores, dirigentes e funcionários do bugre comemoraram no gramado e nos vestiários. O Guarani está de volta à primeira divisão. Festa bonita aí do bugre. E no Cine Esporte de hoje, um documentário para dar uma relaxada nessa sexta-feira, né? Uma aventura de bicicleta pela Turquia e pelo Irã com o casal Olinto e Rafael, e são ativistas de cicloturismo. No ar, os filhos da estrada. Vamos ver. Uma jornada de quatro meses e mais de cinco mil quilômetros pedalados entre a Turquia e o Irã. Nas palavras de Olinto, estigmatizada como uma região de eterno conflito armado. Viajar de bicicleta pelo Oriente Médio parecia um projeto ameaçador. Entretanto, o carisma deste veículo nos levou a conhecer melhor um povo espetacularmente acolhedor, que nos ensinou sua cultura e costumes. A cada pedalada, a bicicleta foi revelando ao casal uma realidade diferente da que é divulgada pela grande mídia. Mais que a travessia de fronteiras perigosas, desertos de sal, temperaturas de até 50 graus Celsius e dezenas de patrimônios tombados pela Unesco, o filme demonstra a grande emoção de poder chegar perto destas surpreendentes culturas e reconhecer tantas similaridades com a nossa. Como você viu, ao longo de toda essa edição, há uma grande expectativa em relação à decisão que o ex-presidente Lula tomará de se entregar ou não no prazo determinado pelo juiz Sérgio Moro, às cinco da tarde. Hoje, se a estratégia for tentar postergar este momento, isso pode gerar alguma tensão desnecessária. Neste momento, nós vamos voltar ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, onde Lula está desde a noite de ontem, reunida com a cúpula do PT e apoiadores. A repórter que fala com a gente agora, a repórter Maria Manso, que tem as informações. Maria, existe agora alguma orientação? Nós ouvimos a repórter Laís Duarte, que está em outro ponto do sindicato, falando que o ex-presidente pediu calma neste momento. Qual é a sensação que você tem neste momento em relação a essa expectativa e do possível tensionamento, caso essa ordem não seja cumprida hoje? Oi, Aldo. Pois é, apesar desse pedido do próprio ex-presidente Lula, o que a gente ouve dos discursos que estão sendo feitos no carro de som, que está aqui do lado de fora do prédio do sindicato, os líderes de outros sindicatos, que não do Sindicato dos Metalúrgicos, também de movimentos sociais, todos eles falam de resistência. A palavra que a gente mais ouve ser repetida nesses discursos é resistência. Ninguém diz oficialmente que o ex-presidente Lula vai se recusar a se apresentar à Polícia Federal, mas todos eles falam em resistência. O que a gente imagina, até por um pequeno tumulto, aquele tumulto que a gente mostrou que aconteceu de manhã cedo, é que se houver aqui uma tentativa da Polícia Federal de entrar para retirar o presidente Lula à força, caso ele não se entregue, pode haver, sim, algum tipo de confusão e até de tumulto que a gente espera, a gente torce que não aconteça que os dois lados, né? Tanto o presidente Lula com seus assessores e advogados, quanto os militantes apaixonados, que estão lá do lado de fora também, acompanhando e em vigília com o presidente Lula desde ontem à noite, que os dois lados se mantenham com a cabeça fria, né? Para que essa situação seja resolvida da melhor forma possível, Aldo. É isso, Maria. Obrigado pelas informações. É o que a gente espera. Bom trabalho aí. Repórter Maria Manso e toda a equipe do jornalismo aqui da TV Cultura segue acompanhando os desdobramentos de toda essa situação. Você, ao longo da nossa programação, vai ser informado, nós vamos trazer novas informações e no Jornal da Cultura, na edição da noite também. Esta edição especial do Jornal da Cultura, primeira edição, com uma hora de doação, fica por aqui. Uma ótima parte. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre as implicações do pedido de prisão do ex-presidente Lula, feito pelo juiz Sérgio Moro. Uma ótima tarde e a gente continua acompanhando tudo que se passa no Brasil, aqui na TV Cultura. Tchau. Tchau. Bom fim de semana. Até segunda.